Eu hoje, lembrando das minhas amigas, a Josélia e sua irmã Cecília, lembrei-me de uma história e de uma música que gostaria de aproveitar para homenageá-las. Aconteceu na entidade Missão dos Órfãos em Washington em 1969. Foi lá que ficou eternizada a música He's My Brother. Na sede da entidade, um padre plantonista ouviu alguém bater na porta. Ao abri-la, ele deparou com um menino coberto de neve, com poucas roupas, trazendo em suas costas um outro menino mais novo, fome estampada no rosto, o frio e a miséria dos dois comoveram o padre. O sacerdote mandou-os entrar e exclamou, ele deve ser muito pesado. Ao que o que carregava disse, ele não pesa, ele é meu irmão. O autor da música soube do caso e se inspirou para compô-la. E da frase fez-se o refrão. Eu vou rodar a música e ler a tradução. A estrada é longa E são tantas as tribulações Aonde isso nos levará Quem pode dizer Quem saberá Mas eu me sinto forte Forte o bastante para carregá-lo Ele não pesa Ele é meu irmão E caminharemos juntos O bem-estar dele É que é importante para mim Ele não é nenhum fardo a me atrasar E nós E nós chegaremos lá Porque eu sei Ele não me atrasaria a viagem Nunca Ele não pesa Ele é meu irmão Se eu estou carregando Tanta coisa Pela vida afora Eu estou carregando com tristeza Pois os corações das pessoas Não estão cheios de alegria Do amor de um Para com o próximo E acredite A vida é uma longa estrada Da qual não há volta Então Por que não compartilharmos O amor Enquanto caminhamos E a carga E a carga E a carga não me pesa em nada Acredite Pois ele não é nenhum peso Ele é meu irmão Ele é meu irmão Ele não é nenhum peso Para mim Ele é meu irmão 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 O que é isso?